O maior repasse de máquinas agrícolas da história do Rio Grande do Sul em uma mesma ocasião. O governo do estado entregou 576 tratores, retroescavadeiras, caminhões, enciladeiras e equipamentos para 336 municípios gaúchos. A cerimônia ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com a participação de autoridades municipais, estaduais e federais. Tanto a bancada federal, de deputados federais, como os senadores, o governo federal, o estado do Rio Grande do Sul e os municípios, todos eles num congraçamento único, é um exemplo de unidade de trabalho conjunto que vai beneficiar, numa época de muita dificuldade, eu acho, dar ânimo para a nossa produção agrícola, que é um exemplo para o nosso país. Ao todo, o investimento chegou a mais de 72 milhões de reais, a partir de emendas parlamentares da bancada federal gaúcha, com contrapartida do governo do estado. Essas máquinas e equipamentos vão atender a demandas da produção rural e promover melhorias em estradas vicinais, beneficiando o escoamento da produção e tornando o agronegócio gaúcho mais competitivo. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odacir Klein, destacou a importância da integração para beneficiar os produtores gaúchos. Representa não apenas a prestação de serviço público, porque todas essas máquinas usadas irão resultar em proveito para a população e melhoria da qualidade de vida, mas representa um grande esforço de governo estadual, governo federal, bancada federal através de todos os deputados e senadores, de um grande esforço do ex-secretário Hernani Polo, que conduziu esse processo, da Caixa Econômica Federal, que participou das secretarias do governo do estado. Isto só ocorreu, só foi viável, esta grande e maior compra de máquinas e equipamentos já ocorrida, só ocorreu porque houve interação e unidade. Música